Oi gente, tudo bom? Uma bagunça aqui em casa, todo mundo falando ao mesmo tempo. Consegui fazer dois bolos no pote. Olha a minha cara de cansada. A gente resolveu fazer esse fim de semana a graduação do Nicolas e da Elisa. O Nicolas tá indo pra High School, então ele tá de graduação, a Elisa tá indo pra primeira série. É uma comemoração que a Elisa aprendeu agora a ler e escrever, então geralmente eles fazem uma graduação no colégio, mas por causa dessa situação não deu certo, né? E o Nicolas também, a graduação do Nicolas geralmente é um pouco maior, né? Tem baile, prom, né? Que é o que eles falam, que é aquele baile de graduação. Tem da oitava pra High School também. Geralmente, se eu não me engano, são três, quatro se contar com o do colégio, né? É o que a Elisa tá fazendo, que é do kindergarten pra primeira série, da oitava pro High School, do High School pro colégio e finalmente o do colégio, obviamente, né? São quatro graduações geralmente. E o Nicolas teria o prom, né? Dele. Na verdade, vai ter outro prom, que é maior, geralmente o da High School, mas ele teria um prom agora, que seria o primeiro, que é o baile, né? E... Oi, meu amor, daqui a pouco tá pronto. E, é... Mas não vai ter, por causa da pandemia e tudo, não vai ter, eles vão celebrar de uma outra forma, vão botar roupa e tudo, vai fazer um vídeo, parece que as crianças da escola vão fazer um vídeo. Mas, enfim, os pais tão fazendo uma festinha em casa e celebrando. Eu fiz algo bem, eu fiz agora, a gente quis fazer agora, já no começo, falta ainda 15 dias pra eles finalizarem em colégio. Mas eu já quis fazer agora, porque daqui a uns 15, 20 dias já é aniversário do Thomas, aí vai ter que fazer uma outra celebraçãozinha. Então, eu quis já. E, na verdade, que tá todo mundo fazendo já, sabe? Então, eu vou mostrar pra vocês, é algo bem simples, eu fiz dois bolos no pote, que é o que mais a gente come, assim, O bolo comum, ele vai mais lento, o bolo no pote, o pessoal come mais rápido, porque eu acho que é molhadinho e tal. Então, a gente gosta bastante. Eu vou mostrar pra vocês, tá bem simples, nas fotos vai ter no final do vídeo, vou falar mais ou menos pra vocês o que eu comprei. Tem aquela faixa que eu coloquei ali na janela, tá escrito congrats, grads, né? Que é congratulations, é graduados, né? Graduates. E daí, o G tem esse... Esse negocinho da graduação, aí no meio tem essa... Né? E tá aí a faixa, congrats, grads. Eu botei na janela e aqui tá a mesa. Gente, eu vou fazer, eu vou pôr todas as fotos no final do vídeo, tá? Pra vocês verem mais os detalhes. Mas é basicamente isso, tem dois balõezinhos ali, de hélio. Um é o canudo, o diploma... Deixa eu virar. Um é o canudo, é o diploma, ó, congrats, grad. E outro é o chapéuzinho de graduação. Não tem problema, amor, minha vida. Esse é o primeiro bolo no pote, é o bolo no pote de chocolate com biscoito. Comprei uns enfeitinhos. Aqui é uma... Na verdade, tava retinho, mas como tá meio mole, né? Tá bem moisture o bolo no pote. Oitava série, graduated, 2020. Aqui tá escrito The Year Crap He Defend Before High School. Que é o ano que a caca bateu o ventilador antes do high school. É basicamente isso. Então, vocês viram que o 20 tem dois papéis gênicos. Então, esse é o da oitava série, do Nicolas. Que ele gosta de chocolate, então eu fiz esse bolo pra ele. Ah, e tem essa... Essa coisinha que é que compra na Dollar Tree, que é de madeira, ó. Então, Class of 2020, que é classe de 2020. Isso aqui eu tenho, gente, desde o Natal que eu comprei e eu guardo pra justamente isso. Aqui é um vidro de estrela com marshmallow. Tem dois, tem um do outro lado ali também. Plástico normal de festa preto. Aqui é um guardanapo e um... Um... Ai, como chama? Pratinho de papel. Tá? Já especial do Graduation. Aqui é o segundo bolo, que seria o da Elisa. E aqui tá escrito Kindergarten 2020. The one where they were quarantined. O ano que eles estavam... Que estávamos quarentenados, basicamente. E daí, dois enfeitinhos. Ela gosta desse de morango com leite ninho. Então, esse é o bolo no pote de morango com leite ninho. E aqui tá o outro... É... O outro... Vidro de estrela com marshmallow. Então, tá aí, gente. Ai, eu comprei dois presentinhos também. Que é pra Elisa. Na verdade, o presentinho é só pra Elisa e pra Alice. Porque, ó... É bem de criancinha. E... Enfim, gente. É isso. Eu vou deixar as fotinhos. Ai, o Paulo tá fazendo uns salgadinhos aqui, fritos. Depois eu vou tirar umas fotinhos. E mostro pra vocês. Então, tá aí. Nossa pequena celebração. Comemoraçãozinha do... É uma doação. Ai, tem essa placa maior. Né? Que é Your Future is Here. Class of 2020. Seu futuro está aqui. Classe de 2020. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar no final do vídeo fotinhos com mais detalhes, tá? Da mesa e de tudo. Tá? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho